Agora a gente vai relembrar um pouquinho Por desamor sofri, confesso que chorei Foi bom surgir você pra reabrir o meu coração Me induzir de novo a paixão e outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou enfim, tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor, com a vida estou de bem Que a lua venha nos iluminar e o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união, vou sonhar, tenta que a lua Que a lua venha nos iluminar e o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união, vou sonhar, tenta que a lua venha nos iluminar Me machuquei, afanhei, me perdi, rodei e insisti Como se a vida não tivesse de tumor E nesse jogo de azar que arranjei pra mim Só consegui desventura encontrar Nunca pensei perder assim, pois afinal sou de ganhar Tudo na vida tem um fim Já aprendi que é bom voltar Por isso hoje estou aqui E dessa vez não vou deixar que o nosso amor nos diga não Por isso vem Vem, quero mudar o jogo Te abraçar de novo E reviver em nós esse amor Vem, quero sentir a sua presença outra vez E outra vez quero estar com você Por isso vem, quero mudar o jogo Te abraçar de novo E reviver em nós esse amor Que lindo, vem! Vem, quero sentir a sua presença outra vez E outra vez Te amar E outra vez Te amar, amar Vou te contar das andanças que eu vivi Lindo demais! Samba do careta, hein? Samba do careta, vamos lá